Lino, Pedrinho e Charuto, nós temos o lado do Corinthians, Corinthians que vem com 92, Joe, 3 batalhas, Sandro de Souza, Lira, vamos lá, bola rolando, a emoção direto da Arena Sorocaba, você confere com a gente. Olha o giro do Charuto, ganhou espaço por baixo, João Vitor e a falta, e olha lá, cartão amarelo agora, pelo que percebemos há pouco também tinha sido um cartão pra ele, então vamos ter a confirmação, se foi ou não né, porque seria o segundo e aí, tá isso, o Lino rolou, Pedrinho, ameaça o passe, devolve com o Lino, a lambida dela com o Barão, olha o chute do Rodrigo, gol! Gol do Magnus! É de Rodrigo! Na construção de pé em pé, o Barão acha no segundo poste, o Capita que tava lá, fechando e colocando no fundo do gol, Rodrigo, mais um pra conta dele, mais um pra conta do Magnus na competição, vigésimo primeiro gol do Magnus. Tatinho, foi pra cima, aí o Bié, Tatinho, tentou, lindo, come, olha o gol! Gol! O laço! É do Corinthians! Tatinho! Que corre espetacular! Que isso? Que isso? O Minhasch ele em cima da marcação, deixou na saudade o Alisson e de direita bota pro fundo da rede, um a um em Sorocaba, Sandrinho! Raoni, que golaço do Tatinho! Daqui a pouco o Magnus acerta e faz o gol! Olha o erro do Johnny, contra-ataque do Corinthians, Davies! Johnny faz a defesa, mas aí a incógnita! Estava fora da área ou dentro? O Johnny fica reclamando e tá expulso! Tá expulso o goleiro do Magnus! Cartão vermelho pra ele! O futsal, suas surpresas, nada de obviedade e isso mais uma vez acontece, Sandrinho! Vamos ver no replay, se a gente consegue. É, tava fora da área. Jogo com duas expulsões, olha só! Tatinho, vai pra bola de pé direito, ele bate! Gol! Gol do Corinthians! Vira o jogo na Arena Sorocaba, Tatinho! Bate bem, com firmeza, pra estufar a rede. O Corinthians vira o jogo, tá na frente! Agora Magnus 1, você rever de novo aí. Tatinho, Corinthians 2, segundo dele no jogo, Sandrinho! Ah, mas o Tatinho, além dele bater só lá atrás, só se defendendo, precisa ficar um pouquinho mais com a bola também. Olha o chute! Gol! De Pedrinho! É do Magnus! Pra empatar o jogo! Pedrinho! Dominou, trouxe pra esquerda, foi com espaço. Foi levando, aí o Cairis deu aquele pequeno vacilo, Pedrinho. Ele só precisa de um espaço. E aconteceu! Vem a pancada e o empate! Agora com o Tatinho. Tatinho dá o passe no meio com o Davis. Olha o roubo de bola, Charuto tocou, Rodrigo! Gol! Do Magnus! Do Capitão, Rodrigo! No roubo de bola da equipe do Magnus! No erro do passe do Davis! Jogadores do Corinthians ficam pedindo, falta você rever aí! Charuto! Achou o passe entre as pernas do Davis e o Rodrigo na habilidade! Não é força, é qualidade! De tabu, toda aquela história de invencibilidade tá aí, confirmando a sua qualidade! Final de jogo na Arena Sorocaba! Olha, eu vou falar, Sandrinho. A equipe do Magnus jogou muito. A equipe do Corinthians também jogou demais. Que jogo de futsal! E aí E aí E E